Música Música Passou! Quem gostou, mãozinha pra cima! Vamos lá frequentemente do The Travel ai gente exige o Zack Que montaria pra encerrar com chave de ouro Eu achei que ele não voltava mais O sistema de imagens Ele é em frente e empina E ele fazendo os trabalhos Acompanhando os movimentos animais que diversificam muito o jeito de pular E assim não leva os 8 segundos, será avaliado Nossa, hoje a gente está aí, dois pontos Acompanhando os movimentos animais que diversificam muito o tempo É muito visível o trabalho dele de contramão, como essa mão livre é importante Essa para todo mundo lá de Colorado, de 27 de março a 5 de abril, a 46ª festa do peão Olha o braço livre, como ele não faz movimentos bruscos, para frente e para dentro O toro joga ele para fora e o braço livre traz ele em cima da corda de novo E assim não leva os 8 segundos, será avaliado Nota 84 pontos e meio Arrume as suas coisas, vai na mala Acompanhando os movimentos animais que diversificam muito o tempo Para encerrar a participação do Henrique Soares com a chave de ouro, mas o combate O toro joga completa os 8 segundos Para o sistema de imagens, nós vamos observar o quanto que o animal exigiu dele, que o toro Ace o molho podio morts com o jovem e o Começamos com o grande estilo, Henrique, o sistema de imagem, todos esses pulos epicados, antes de entrar na roda, ele está bem posicionado, bem flexionado, e a importância do movimento de braço livre, o tempo inteiro ele traz ela para dentro, é como se ele puxasse o troco e não deixasse o toro jogar de fora, vamos aguardar, nota? Nota 86 pontos. Olha Henrique, a qualidade técnica, a CR traz para a arena, mais um show de montaria, é um toro muito forte, vocês podem observar, no capacete dele, o tranco que ele toma, olha como o toro tenta a facilidade da corda, e quando ele flexiona aquele joelho nesse momento, é como se ele estivesse pregando os movimentos, quando ele volta a aplicar em cima do toro, leva os 8 segundos, vai ser avaliado. Nós somos ACR